Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar os problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm Fundo de Garantia. Essas são algumas medidas que nós vamos tomar agora, já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, nós vamos continuar acompanhando, porque está chovendo ainda, certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que for acontecendo as coisas, nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva, que o governo federal não faltará no atendimento das necessidades do povo da região, seja pequeno e médio empresário, seja morador e seja pessoas que perderam a casa, nós vamos cuidar do povo com muito carinho, porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo.